O Denilson, doutor, uma dúvida. Na aposentadoria especial por pontos 86, o tempo trabalhado até 2,19 não conta 1,4? Por exemplo, tenho 46 anos de idade, 22 anos de especial, até 2,19 e mais 9 anos de comum, tá? Então, Denilson, vamos lá. É o Denilson, né? Denilson. Então, vamos colocar aqui o Denilson, que daí eu não sou muito ruim para nome, né, cara? Então, eu coloco aqui para me lembrar. Muito legal, Denilson, a sua dúvida, porque me permite esclarecer aqueles profissionais que estão ali com 20 a 24 e têm algum tempo comum, que é bem a palestra que eu dei hoje aqui, a aula que eu dei hoje aqui, né, a exposição que eu fiz hoje aqui. É, você deve verificar todo o tempo que você tenha de especial, né? Você vai verificar todo o tempo de especial que você tem e você vai ver o tempo de comum que você tem, vai converter o especial, somar com o comum para ver se tu fecha os 35 anos, tá? Que é o caso do Denilson. Porque o Denilson está perguntando, na aposentadoria especial por 86 pontos, o tempo trabalhado não conta 1.4? Você não conta 1.4. Para chegar nos 86 é especial. Isso que você acabou de falar, a regrinha dos 86 pontos aqui, é da aposentadoria especial na regra de transição, que vai pegar a sua idade, né, vai pegar a sua idade, vai pegar o tempo de contribuição, somando as duas você tem que fechar 86, tá? Então você vai pegar a sua idade e o tempo de contribuição. Ele falou a idade? 46 anos. Então vamos somar os pontos que você tem aqui, Denilson, primeiro. Então você tem 46 anos de idade, você tem 22 anos e mais 9 anos comum. Então vamos somar aqui, você tem 8, você tem 68, se nós somar mais 9 aqui, vai dar 77, tá? Então você tem 77 pontos. 77 pontos. Vamos somar aqui que eu sou ruim de matemática, vou para o calculador. É mole, né? 86 para 77 é igual a 9, tá? Igual a 9. 9 anos, 9 pontos. Então dos 9 você não vai trabalhar 9 anos. Por que você não vai trabalhar 9 anos? Porque cada ano conta 2. Então esses 9 anos aqui você precisa de 4 anos e meio, tá? Você precisa de 4 anos e meio. Aqui, ó, tá? 4 anos e meio é o que você vai precisar para fechar os 86 pontos. Colocou, Denilson? Pegou aqui? 4 anos e meio. Veja bem, agora veja bem. Você vai trabalhar 4 anos e meio. Você vai trabalhar 4 anos e meio. E hoje você tem 22 anos. Então como é que vai ser? Você vai trabalhar quanto tempo de especial? Você tem 22 com mais 4 anos e meio. Você vai fechar. Você vai fechar 26, 26 anos e meio, né? Estou fazendo conta? Deixa eu fazer, você fez a conta certa aqui. 6 com 2 dá 8, 66. Com mais 9, tá certo? 77, né? Mais 9, se fosse 10 seria 78. 77. Muito bem. 77 para 86 seria mais 9. Então você não vai precisar trabalhar os 9. Você vai precisar trabalhar 4 anos e meio. Aí você vai chegar e vai fechar 86 pontos. Porque cada ano que você trabalha, você ganha 2. Então você vai trabalhar 4 anos e meio para chegar no 9. 9 pontos. Então você vai... Quanto tempo você vai trabalhar mais do que 20 anos? Então veja bem. Você tem aqui 26 anos e meio. E você tem mais 9, mais 9, mais 9 de comum. Então o comum, ele vai somar sem você converter o especial, igual eu estou fazendo aqui. Quanto tempo você vai fechar do total de contribuição? Então você vai fechar 35. Olha bem. Você vai fechar aqui 35. 35,5, né? Ó, 35,5 você vai fechar, tá? Eu vou aproveitar aqui para fechar completo. Quanto é que você vai ganhar de aposentadoria, tá? Vamos fazer aqui o cálculo. Quanto é que você vai ganhar? Você tem 35,5. O que está dizendo da regra? Eles vão pegar 100% de todas as contribuições, contada desde julho de 94 até a data que você deu entrada. Eu estou repetindo aqui a aula que eu dei ali no exemplo. Agora eu estou pegando o seu exemplo. Você vai ganhar 100%. Então aqui nessa média, essa média aqui você já vai perder um pouco. Aliás, você vai perder aqui, você vai perder, tá? Ela já vai ser para baixo aqui. Por quê? Porque eles estão pegando 100% e isso vai fazer com que a sua média aqui tenha... Se você tiver alguma contribuição, que é normal, tem alguma contribuição baixa, ela vai impactar. Em cima disso aqui, eles vão aplicar 60% mais 2% para cada ano que você trabalhou acima de 20. Quanto tempo você trabalhou acima de 20? Você trabalhou 35 anos e meio. Vou pegar 35 para você entender. Então aqui você vai ganhar, vai multiplicar isso aqui por 2%. Então como foi 15, 35 para 20 são 15, 15 vezes 2 vai dar o quê? 30. Então você vai ganhar quanto? Você vai ganhar 90% aplicado na base, na base, na melhor base aqui que você tem de 100%. Vamos imaginar que você disse que trabalha no quê aqui? Você trabalha... Bem, você não falou. Vamos imaginar que você ganhe 4 mil reais, que dê 4 mil reais. Então, vezes 90%, vezes 90%, você vai ganhar 300... Você vai ganhar aqui 3.600. 3.600 reais, que é 9 vezes 4. Vamos imaginar que 100% aqui fosse 4 mil reais. Então, 9, 90% de 4 mil, 3.600 reais, né? 9 vezes 4, 36, 3.600 reais. Então você vai perder aqui 400 reais. Então, deixa eu te explicar. Você vai trabalhar 4 anos e meio a mais para ganhar 3.600 e vai perder 400 reais. Legal? Então, eu quero que você grave, eu quero que você grave aquilo que eu dei de exemplo hipotético, eu estou fazendo no teu cálculo aqui, tá? Se você pegar, nós voltar aqui, nós voltar aqui, você, se você fazer uma conversão do tempo que você tem, se você pegar um tempo aqui de conversão, 22, 22 multiplicar, né? Se você pegar aqui, 22 multiplicar por 1.4, agora eu estou fazendo a comum, 22 multiplicar por 1.4, esse 22 aqui, você vai ficar, vou colocar aqui em vermelho, ó. O 22 multiplicado por 1.4, você vai ter 30.8, tá? E você está me dizendo que tem mais 9 anos de comum, mais 9 anos de comum. Então você vai para 39. Então você fecha a aposentadoria comum antes da data de 12 do ano de 2019, ou na data de 12 do ano de 2019. Então aqui, com 39 anos, você já encaminha a aposentadoria comum, você vai ter a aplicação do fator previdenciário, porque eu não sei, você tem 46 anos de idade, então você vai aplicar aqui, em cima do 39 anos, vai ter o fator. Só que o que acontece? Você já começa a receber agora. Agora, em 4 anos e meio, você vai acumular uma reserva que vai compensar a perda que você vai ter do fator, e ainda com certeza, conforme o exemplo que eu falei, vai te garantir uma remuneração. A grande virtude disso aqui é que é melhor a aposentadoria comum agora, você pegar agora, o benefício agora. Veja bem, você vai receber o benefício agora e vai formular o seu projeto, formular o seu planejamento, para quando chegar lá na frente, efetivamente, você vai encaminhar a sua verdadeira aposentadoria. É você que decide. Então, 4 anos e meio significa muita coisa. Se eu pegar aqui 4 vezes 13 e pegar mais 6 meses, eu tenho 58 recebimentos. 58 recebimentos vezes o... Dessa exemplo que eu falei aqui, de 3.600 reais, eu vou acumular mais de 200 mil reais. E esses 200 mil reais, para mim, vão compensar a perda do fator e vão dar um ganho acima, um gatilho acima, conforme o exemplo que eu dei ali, hipoteticamente, agora eu peguei o seu exemplo aqui. Tá legal? Eu só não sei aqui qual é a tua renda mensal inicial, porque eu teria que pegar o teu quinis para a gente fazer os cálculos. Mas isso aqui é o que você tem que fazer. Esse aqui é mais um exemplo. Peguei você aqui demoradamente, exatamente porque você é o exemplo daquilo que eu estou querendo passar, a mensagem que eu estou querendo passar. Tá legal? E se você está chegando agora no canal, se inscreve no canal para você acompanhar e receber conteúdos relevantes, consistentes, todos os outros dias, igual esse que eu estou colocando aqui, que vai, com certeza, te ajudar a tomar a melhor decisão na sua vida previdenciária. Tá legal? E decidir o seu futuro, que é a sua aposentadoria. Portanto, se inscreva no canal, acione o sininho de educação e a gente se encontra no próximo vídeo por aí. Tá legal? Tá legal? Tchau. 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 Tchau.